Bom dia, hoje estamos aqui no Minhocão, que aos sábados, domingos, feriados e à noite fica aberto para o público se divertir com lazer, atividades físicas e culturais. Ali nós temos um tablado de xadrez de tamanho bem grande, ali de dama de tamanho bem grande e aqui nós temos um local para as pessoas lerem a eles lá, no puf, na cadeira, para lerem, descansar, curtir, conversar com seus amigos. Um local de convivência, isso tudo aqui no Minhocão, para você vir aqui, se divertir, se reunir com os amigos, marcar aqui de repente uma reuniãozinha, né Elis? Uma reuniãozinha de amigos, de trabalho. Muito legal aqui, dando suporte e estrutura para que as pessoas se reúnam, confraternizem, se unam também, né? O reunir, muitas vezes aqui em Cidade Grande, é se unir. Né Elis? O que você achou? Bem, só descansar. Traga seu livro e tem espaço de onda aí, ó. Né? Bem tranquilo. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.